e muito bom dia amigos do canal estação rural a sua agricultura de precisão hoje é domingo dia 15 de maio de 2022 agora são 9 horas e 50 minutos eu estou aqui no projeto california setor 5 no município canindé de são francisco gente vocês já assistiu lá alguns vídeos mostrando esse melão e hoje tem 59 dias que esse melão está assim gente 59 dias hoje e nós podemos observar o tamanho desse melão que maravilha gente olha é para qualquer lado que se que você se colocar você vê esse melão esse aqui é a variedade gladial rz f1 certo olha que maravilha gente olha que maravilha de melão perfeito né perfeito está aqui gente 59 dias hoje é do plantio desse melão e vocês já estão vendo daqui mais ou menos aí 15 dias no máximo nós já vamos estar fazendo a colheita e vamos fazer um dia de no campo mostrando aí aos nossos produtores é o passo a passo de como você fazer tá tudo anotado todos os produtos que foi utilizado todos os bioquímicos todos os fertilizantes todos os procedimentos todos os tratos culturais foram colocados aqui gente para que a gente possa passar para você através de um vídeo e de você querendo plantar melão seja lá onde for dentro desses modos operandes vai acontecer exatamente isso né então gente eu estou aqui dentro da roça de melão do nosso amigo erivaldo olha para isso gente olha para isso que maravilha que maravilha ó passando aqui um apanhado para vocês verem olha que maravilha a gente melão perfeito melão perfeito vai para isso esse é o erivaldo aqui feliz da vida porque é ele faz um trabalho profissional maravilhoso que ensina nós somos profissionais da área muito obrigado a todos vocês que acompanham os nossos vídeos aí é através do nosso canal estação rural obrigado por se inscrever no nosso canal ajudando aí e para que ele se mantenha obrigado a vocês que dá lá o seu like dá o seu joinha né vocês que convida outros amigos para assistir é esses vídeos em nosso canal estação rural mais um um ambiente e vocês estão vendo aí gente em todos os ambientes não tem como a gente dizer assim ó esse aqui tá melhor do que o outro é bom para isso ó o melão é vale a qualidade do melão para a qualidade que maravilha a gente eu não me canso de olhar para um ambiente desse e dar graças a deus por essa grandeza dessa maravilha obrigado a todos até um próximo vídeo se deus quiser não esqueça gente se inscreva lá convide seus amigos mande para eles para que a gente possa manter esse canal sempre vivo um abraço na próxima terça-feira vou estar fazendo um vídeo mostrando vocês como é que está a produção do tomate beleza combinado então forte abraço bom domingo